Bem-vindos ao Amigos Cerveja Negócios! No último episódio final, eu vou voltar! Vocês são verdadeiramente os amigos que deram o nome a esse quadro! Os meus melhores amigos que passaram a vida toda! Paulinho, me desculpe, eu não sei se eu falei alguma coisa! Paulinho, junto com o nosso texto abaixo do grupo do Whatsapp que o nome é Amigos! Mas antes do grupo Amigos, a gente vai falar do Morto Mortão que realmente tem uma certa história! Assim, pra quem não sabe, o Morto Mortão é nosso grupo no Whatsapp, nós três! Que ele se dá pra uma história bem emocionante, eu diria até... Tocante! Tocante! Que foi a gente saindo de uma festa e tinha um cachorro falecido na rua! E aí a gente tava um pouco alterado e aí virava pro outro e dizia, rapaz, esse cachorro tá morto! Aí o rapaz tava morto! Tá morto mortão! Rapaz, o cachorro tá mais morto! Tá morto! Mas caralho! Tá morto! E cachorro morto! Cachorro morto! Até hoje temos nosso grupo no Whatsapp, chama Morto Mortão! Mas depois desse grupo no Whatsapp, você falou, hum, nesse dia que a gente foi pro seu aniversário, é que você fazia gincana! Ou seja, porra nenhuma! A base do meu grupo relacionamento que criou todas as minhas empresas hoje, tirando Nicolau, é gincana! Só pra deixar bem claro! E aí a gente foi pra porra dessa festa, comemorar, e a gente ficou meio sóbrio assim, que ficou morto! É, eu lembro bastante! Naquele dia eu me liberei de 15 brigas, graças a você! Nicolau chegava com a porra da tequila! Naquela época a situação financeira não era das melhores, então o álcool que a gente podia beber era o príncipe maluco da entrada! E aí a gente comprava aquelas cordas de tequila! E aí lá dentro o Nicolau teve um belo momento que ele percebeu que ainda tinha muitas cordas de tequila no bolso que ele não lembrava! Começou a rodar no céu, molhou uma roda de 360 que dava um total de 182 mil pessoas e as pessoas não ficaram muito felizes! Eu, pessoalmente, lembro das pessoas muito felizes que receberam tequila na boca e adoraram o álcool de graça! É, minha cá, pronto! Vamos voltar agora pro momento mais sério! Eu tinha lá o escritório da Clique! E aí vocês dois apareceram e pronto! Momento sério! Vamos operar daí! Que coisa maravilhosa! Rapaz, foi sério! Foi sério! Era sério, né, velho? A gente foi lá! A gente tinha o pai desse nosso amigo, Paulinho, que completa o grupo dos amigos! É, ele era operador de day trade no pregamo Vavós, ficou muito rico desse jeito! E a gente pensou que poderia ficar agora! Se ele ficou rico desse jeito, por que que eu não posso? O papai de Paulinho chegou, não, pô, o que que eu faço é o seguinte, ó, a banda de mole que abriu aqui e eu vindo aqui e não sei o que, tipo, porra! Como é isso? Vamos fazer também! Chegamos no primeiro dia de aparação, Vini era o rei, Vini era o rei, ele entrava ali na aparação, não! Nicolau, Dini, o Peu... Eu fiz um estudo aqui, quando o gráfico anda 312 pontos, você entra vendido porque ele vai realizar 25! Depois volta 300! Resultado, nesse dia, Vini operando no mini contrato, ganhou 625 reais! Pronto, eu vou ficar rico da vida! Aí você começa a fazer um cálculo básico, né? O mês tem 22 dias úteis... Vamos imaginar que lá, que no final, no final de tudo, a gente tenha 10 dias ganhadores porque os outros trocaram entre perdas e ganhos! Dá 625 vezes, dá 6 mil reais por mês, a cada 6 mil reais eu consigo aumentar um mini contrato! Ou seja, em 5 meses eu tô ganhando 50 mil reais por dia! Por dia, por dia! E na época eu não comecei a fazer os gastos esperando esses 50 mil reais! E o time das até hoje, graças a esses 50 mil reais que eu ia ganhar por dia! Realmente é um gênio! É o gênio da idade moderna! Chama-se de avanipolosa para ir no contrato e daí três! Numa sala do co-work de Maurício da Pipema! Maurício! Maurício! Isso era no escritório que a gente usava na Pipema! A gente fez um negócio com o rapaz que administrava o co-work na época! Rapaz! Que a gente disse, velho, você mora em busca-vida! Pra quem não sabe, é um condomínio longe de Salvador! Direto chegam pessoas aqui querendo conhecer o co-work, alugar sala... A gente apresenta as pessoas do co-work e em troca você deixa a gente utilizar o local! Ele disse, beleza, massa! Agora o problema é só o custo do ar condicionado! Isso é porque a gente começou a operar na sala da ClickPoint, grande empresa de assistência da equipe de telefone gerida pro grande Marco, Daniel Barretó! E aí, 18 ou 19 anos, uma sala... A melhor sala do co-work era nossa! Todas as salas do escritório, advocacia, 5 metros quadrados! Engenharia, 5 metros quadrados! A nossa sala, 35 metros quadrados! O que é que vocês fazem? A sala já devem estar lá de 45 metros quadrados! Todo mundo via a Copa do Mundo na nossa sala! Depois de um tempo, nossos sócios da ClickPoint não aceitaram mais a gente na sala! Eles saíram da Click, ficou só pra ir 21 e 21 aguentavam pagar aquela sala! Pronto! Vão pedir pra Maurício ficar com a sala, né? Aí a Maria disse, não, tudo bem! Você pode ficar, agora o custo do ar condicionado realmente vai pesar! Beleza! Vai a gente pro segundo andar de AMTC, do salãozão desse tamanho assim, operar aqui! Gente, não tava com isso acondicionado! Na primeira semana, Nicolau tava naquela onda de novo empreendedor! Empreendedor novo, assistindo o live de Thiago Nigro! Aí, ele chegou e disse, não! Porque quando eu me visto como quem vai trabalhar, aí eu sentado demais! Ele me chega lá de social, calça, tênis! Deu meio-dia, a gente dentro da operação, cada um perdendo, sei lá, 300 reais! O que na época valia um carro pra gente! Meu amigo, Nicolau suava, 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 que um cuscuz suava menos! Aí a gente percebeu que realmente não dava pra ir de social! E no nosso dia de glória, no nosso dia de glória, no nosso dia de glória, Bulbú, quinta-feira, não importava se tava certo ou errado, porque depois a gente já começou a pegar o pulso, a gente ia no Veneto Grill, grande restaurante no Dig do Tororó, que tinha um buffet de carne que custava R$23,90, mais a Coca-Cola, que Bulbú muitas vezes não tomava e não pagava 10%, que aí ficava cerca de R$30,00! Exatamente! R$30,00 é quando a gente ganhava dinheiro, quando a gente não ganhava dinheiro na bolsa, era uns R$23,90 mesmo! Era só a carinha... Aquela carinha de cachorro, velho! Com alho, com uma bolsa! Alho, calma! A carne toda rotando alho! A semana toda rotando alho! Mas era top! E aí, por um acaso, um dia a gente resolve... Rapaz, esse dia é nosso, que é até engraçado! Vamos começar a gravar! É, não, não, vamos começar a gravar esse nosso dia a dia! A gente abriu a operação... A gente ficava nervoso pra jogar nada da água! É, dá... Não, isso a gente jogava bem! Porque a gente começou a alugar uma sala, que era R$500,00 por mês, que a gente jogava dados... Amigo, R$500,00 por mês não é aluguel não, viu? R$500,00 por mês é aluguel, água, luz, internet... Café! Café! É, tudo! R$500,00 era a vida lá mesmo! Mesmo assim, a gente era queridíssimo no Paris! O qual é que... Teve um dia que o Giovanni chegou lá, tá operando no meio da operação... Ah, maluco! Aí daqui a pouco eu só encontro o Maurício lá embaixo! E aí, Maurício, paga a conta de tudo! Era tão coisa lá, porque tinha vezes que a gente chegava... Sexta-feira tinha, sei lá, sete salas! Na segunda tinha dez! Gente, se eu olhar pra você que porra, sabe? Quando eu vi a Maurício subir uma barra de traor... Ele é tão mangue, tão mangue da mangue! Ele fez uma sala de... Como se ele fosse muito diferente pra ninguém falar! Mas é a Nicolau de onde voou! Só pra deixar bem claro! Aí começa a sala toda que fosse o salão, ele fez nossa reunião aqui, e ali o ar condicionado, ele botou um bocado de cano pra entrar o ar na sala de... Ele usou um ar condicionado pra, sei lá, dez salas! Dez salas! Aí pronto! Aí a gente começou a alugar a sala, teve essa brilhante ideia de se porra, vamo começar a mostrar o que a gente faz aqui no nosso dia a dia! A gente se diverte, a pessoa só vamo se divertir! E vai que dá certo! E vai que começa a dar certo no futuro, se a gente quiser dar curso usando, vai que vai ser legal! E aí, resultado! Isso começou a andar, a gente começou a dar palestra de faculdade... Aí o Peu acabou se apaixonando de ninguém! Peu acabou se afastando do dia de quem! Que era nossa faculdade na época! Por que né Pedro? Aí, começamos nossa parceria com a BP, que a gente trabalhando aqui, e pô, os sócios da BP, eles tem muitas atividades no dia a dia! Muitas mesmo! E eles vieram das antigas, na época que eles cruzavam e eles mesmo iam pra área cabecear! Então a gente chegou aqui e disse, velho, vocês já são ditantes, vocês precisam de estagiários pra poder ajudar você no dia a dia, vocês não tem noção do quão as pessoas lá fora não tem a oportunidade de estar em um ambiente de mercado financeiro como é a BP investimento só! As pessoas trabalhariam de graça aqui! Não, pô, mas vai ter noção, a Monte Bravo, que é a número 1 da XP, sei lá, tem 300 assessores, 400 assessores, a BP que é 15º, tem 30! tem, ó, sede... Salvador, a gente era um quinto, 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 São Paulo, então vocês pensaram, por causa do assessor aqui, tem que trabalhar com 7 assessores, né? Então... Aí a gente bateu muito na tecla Didi, que é uma amiga nossa, que é uma das sócias principais da BP, ela disse, velho, tem total razão! Didi, a gente ama! Aí a gente, velho, porra, tem razão, eu quero um estagiário, me consigo um estagiário! Aí, disse, porra, eu mandei mensagem pra amigo meu, que era presidente da DMU, pra procurar um estagiário de Diana, mandei mensagem pra uma galera, fui lá pra casa tomar uma com o Nicolau. Aí, eu tomando banho, de boa, veio a... Suar! Ele saiu e saiu e foi assim... Saí de toalho, e falei pra Nicolau, e disse, velho, a pessoa... É PEL! A pessoa... É PEL! Liga pra ele agora! É PEL! Aí, na mesma hora, a gente ligou pra PEL e disse, PEL, tá estagiando ainda? Ele tô no fórum, odeio! PEL, era voluntário de direita no fórum! Abra a observação! Eu não odiava por completo, eu gostava de desvonto. Era do caralho! Muito bom! PEL, pede demissão dessa zorra, que a gente tem um estágio com você na BP, você vai voltar a trabalhar com o mercado financeiro. Uh! Resultado, o PEL começa a estagiar com o mercado financeiro, aí chega... setembro, outubro, é, ele... Vocês já assistiram o Lobo de Wall Street? Não, não é Lobo de Wall Street. Não, não é Lobo de Wall Street. Não, não é Lobo de Wall Street. Não, Lobo de Wall Street. Não, não é Lobo de Wall Street. No início... No início, Jordan Bell, quando ele vai começar o primeiro trabalho de Wall Street, o cara fala pra ele, ó, sua única função é conectar a gente com os grandes investidores. A função de PEL era essa, era conectar a Diana com as grandes PJs. Então, eu passava o dia todo ligando pra PJ, tomando não na cara, pra cada cem ligações, você vê uma pessoa que hesitasse fazer uma reunião com a Diana. Mas aprendeu muito, tava no ambiente... Pô, velho, é o que eu falo de antes. Só o ambiente... O espaço no ambiente devia ser vendido. O BP é o oásis no deserto, velho. Você não tem ambiente que fala de mercado financeiro na Bahia, que vive mercado financeiro na Bahia, como é o BP Investimentos. Pô, só apontar naquele ambiente varia demais. Quando chegamos em setembro, no ano passado, o BP chama Evicol pra conversar. A da BP vem com a proposta pra gente, traz a BP digital pra nossos corpos. A gente tocar a BP digital e transformar em algo mais escalável, mais digital, atender realmente ao público de varejo com qualidade. E deu a liberdade total, velho. Um vai tocar mais a frente do portal, o outro vai tocar mais a frente do BP digital. Tem aquela coisa, a sorte se une à coisa. A gente já comentava, foi um tempo atrás, o quanto a gente queria... Não era bem a sorte, né? Eu já tinha discutido com o Nicolau que a BP digital em nossa mão poderia se tornar algo grande. Então a gente podia, velho, eu acho que a gente pode fazer um boot nas ações. A ideia era dar ideias para a BP digital e chegar no final virar pra Ricardinho, pro sócio e dizer, velho, traz o BP digital pra gente. Cada vez fazia um comentário, assim... É malicioso! É malicioso! É malicioso! Aí até que com uma sexta à frente a gente fez um comentário de recadinho. Só que antes da gente pedir a BP digital, a gente deram. E aí oferecendo pra gente, deram a liberdade pra gente montar nosso time. Pô, esse sem sombra de dúvidas, né? É uma coisa que a gente bate muito aqui. Eu acho que eu e o Nicolau, a gente tem um grupo, eu e ele, pra falar de trabalho. E... Porque no pessoal não dá. E... Porque no pessoal não dá. Lealdade, velho. Eu acho que é a principal característica. Principal característica. É óbvio que tem que ser competente. É óbvio que tem que trazer coisas. Mas a pessoa que ela é leal a você, ela vai buscar, ela vai trazer, ela vai se desenvolver. E ela vai estar sempre do seu lado. Então é uma coisa que, tipo assim, antes de tudo, a lealdade, a amizade... Pô, a gente tá gravando aqui na Code, que é outra empresa nossa. Ali tem um muralzinho que a gente fez numa dinâmica aqui com a Code, de como é que você avalia a empresa, uma coisa do tipo. A minha frase, sei lá. Pessoas picas, mas a empresa pica. Então, pra mim, time é quem dá o resultado da empresa. Empresas são feitas por pessoas e... Então as pessoas picas são pessoas que eu confio. A pessoa leal, ela está do nosso lado para tudo. E a gente está do lado dela para tudo. A gente continuava a falar de sempre, velho. Eu já dou exemplo de tudo pra ver. Mas, assim, velho, a pessoa chegou... É o caso de sucesso. 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 Era balutário do balutário do balutário. Era o caso de sucesso. Chegou, chegou, chegou. Chegou, que é 500 reais com o Diana. Hoje já ganha uma boladinha pra ele, pra menina jovem. Eu acho que você, com o empresário, tem que dar oportunidade pra quem quer ter oportunidade. E a pessoa que acarrou essa oportunidade tem que ser leal à pessoa que está ali no comando. E, velho, também não adianta a pessoa se desenvolver, dar tudo de si, mas você também não dá tudo pra pessoa, velho. Então, pô, a pessoa dá tudo de si, irmão. A empresa cresceu, você vai crescer a pessoa também. Eu acho que eram as principais lições de Mente Mall, hoje podendo trabalhar com a XP. Eu acho que ele conta pra cacete nesse livro. Que é tipo assim, se você está num ambiente que você faz todo mundo em volta de você ficar rico, você faz todo mundo em volta de você ter sucesso, não tem como você não ter sucesso. Então, pô, algo que eu prezo demais é que as pessoas em volta de mim dêem certo. Porque não tem como não dar certo se todo mundo em volta de mim der certo. Agora chegamos até aqui. Primeiramente um brinde. Virar? Porque... Bater virou, bater virou, bater virou. Porque o... Network sem... Networks não se faz com água. Últimas perguntas. Jair Pedro de Vianos quer chegar daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos eu quero... Eu quero ser referência como assessor, velho. Eu quero estar a gente crescendo junto aqui, meu lado, tocando como referência como assessor, como profissional. E é isso. Feliz, velho. Feliz com o que eu tô fazendo. Também de Bozo, aonde queremos chegar daqui a 10 anos? Pais, eu quero... ter como base os mesmos que eu tenho hoje. Eu quero poder olhar pra trás e dizer que... tudo que eu fiz valeu a pena. E que... eu construí algo, tá ligado? Eu acho que... eu sempre tive esse... esse norte de... eu quero... conseguir... ter muito dinheiro, ter muito sucesso, pra eu poder estar com os meus fazendo o que eu quero quando eu quiser. Então é assim que eu me vejo daqui a 10 anos. Estar com os meus fazendo o que eu quero onde eu quiser. mas eu tenho certeza que... um dos nossos princípios e história vai ser... transformar as vidas de pessoas... para o melhor. Transformar... não só eu acho que os clientes, mas transformar profissionais... que chegam e... é... acho que da forma onde a gente chegou realmente... de não saber porra nenhuma... e poder se descobrir no lugar... no escritório que a gente chegou, de poder crescer pra caralho... e se transformar. Acho que a gente tá... a gente tá crescendo muito... por ter tido... pessoas em quem a gente pudesse se apoiar. Então eu quero ser o apoio de pessoas. Então... Aproveitou... vamos agradecer... sei lá... Didi... Cardinha... Luzinho... Luzba... 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 Eu pudesse agradecer... não seria... Diana Luzba... Ricardo Luzba... Ricardo Ribeiro... André Luzba... Marcelo Chambusca... Marcelo Bacelos... e eu acho que... André Coim... e todos os caras que deram a... Esse não podia ficar de parada... abriram... esses daí... esses daí... sem ordem de importância... realmente... chegaram pra dois... Tem mais alguns outros... se você não ouviu o seu nome... Fernando Oliveira... se você não ouviu o seu nome... Fernando... 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 Os caras que chegaram assim... e abriram uma porta pra... esses dois imbecis... que eram o que? E abriram uma porta pra gente... e a gente chutou a porta... e foda-se, irmão... Os caras são lá pra tudo que a gente vier... e a gente tá junto pra tudo que der... Antes de finalizar... só... dizer que assim... eu... quis... construir tudo isso... pra tá curtindo... com as pessoas... com quem eu estou construindo essas coisas... então... eu posso dizer que eu sou feliz... irmão... olha... o que vai não é o... o destino... mas sim o caminho... tá verdade... a gente tá... criando o caminho junto... vamos chegar... o destino... eu acho que... eu nem consigo medir... aonde eu quero chegar... mas... o mais importante de tudo... é... a gente tá curtindo essa boa... dessa prajetória... e a gente tá... cruzando... pra ele falar isso... é... eu acho que ele falou duas coisas... é... é... é...